Fala molecada, Geração Gamer chegando com mais um episódio do Gera, o Getúlio Ramos na reta final da Premier League 2033 Possivelmente ao fim desse campeonato ele vai anunciar, mano, e pode ser no episódio de hoje ele vai dar o anúncio de sua aposentadoria ou não, né? Vamos ver o que ele vai resolver dessa parada toda, uma carreira vitoriosa demais, Champions League conquistadas, Mundial de Clubes, Libertadores, vários campeonatos nacionais e Copas também estão no currículo dele Além, é claro, de Copas Américas pela seleção brasileira, só faltou realmente, ah mano, a Copa do Mundo, essa sei não, hein? Só se ele continuar a carreira, hoje tem um anúncio e você que tá amando e que amou até aqui essa super série favorita aí Não, não deixe de deixar o seu like, exploda ele com vontade, se inscreva, ativa o sininho, me siga no Instagram e também, cara, confiram Geração Gamer 2 O nosso canal secundário também com séries de futebol e rumo ao estrelato Bola rolando contra o Walt Ford, pode ser uma vitória pra nos dar a chance ainda de uma Champions League Tem esse canteio pro time dos caras, bola levantada, Kiko ali, a defesa rasga, tem sobra ainda, olha o perigo, o Gray preparou na primeira, na segunda Ajeita o Lio Ramos faz a grande defesa E jogada vem ali, olha a chance do Newcastle, bateu na defesa E o Gray vai encarar no mano a mano, bateu cruzado, não, bateu direta mesmo ali frontal ao canto esquerdo do Gera, a bola passando muito perto O Carroll se lamenta porque a chance foi muito boa, uma tentativa de bicicleta ali mano, ele quis fazer um golaço 34ª rodada foi embora, empate mano, com sabor de derrota, a gente tinha futebol sim pra vencer E estamos nesse exato momento a 8 pontos do G4, mas ainda conquistando uma vaga na Europa League O Gera segue caindo em overall, tá com 88, bora enfrentar o Wolverhampton e pra quem não assistiu o último episódio, saca só Temos 3 ofertas fora do Chelsea que já foi recusada pela nossa diretoria O Manchester United, reis clube do Gera, quer ele de volta Real Madrid e Barcelona também no páreo, o Real, o Gera já jogou por lá também San James Park, bola vai rolar pra Newcastle versus os Lobos do Wolverhampton E já tá rolando Primeira boa chance é do nosso time, bola ganha ali fora da grande área E encarou levantando ela pro Carroll sozinho mano, livre, testou ela no travessão Vamos lá Gera, vamos lá, aparece aí no último lance, no ataque, bola pra ele, agora faz, espalmou o goleiro Defendeu o goleiro do Wolverhampton, o Gera mano, aqui nessa passada pelo Newcastle Já criamos inúmeras chances de gol nessa jogada aí de último lance Mas cara, sempre parando ou no travessão ou com uma super defesa do goleiro Vamos time, vamos balançar a rede Lá no fundo Alex Garcia contra o ataque do Newcastle Pegando a defesa do Wolverhampton completamente aberta Olha a facilidade que ele teve Ainda dá pra sonhar mano, ou pelo menos tentar se manter em uma vaga da Europa League Dividiu ela com o Rubem Neves Nelson Semedo vai encarar o primeiro ou tentar o drible Dois minutos aí pro fim, é o empate que eles querem A vitória por enquanto é nossa Preparou os jogadores ali e perdeu hein Vai de contra-ataque, vai mano, bate pra frente Bate pra frente e gasta o tempo Dois de acréscimo, bola ainda volta com os lobos Vai ter o último ataque do time deles Fábio Silva voltou Raul Jiménez prepara, olha Tenta, três, quatro, marcando Cruzamento, meu amigo, essa bola tirou tinta Mas o que vale é que não entrou e a gente venceu mais uma Já era descansando aí no próximo jogo e bora ver quanto que foi Perdendo pro Bouldermall Meu amigo cara É um time que tá lá na parte de baixo A gente tinha subido pra sexto, caímos pra sétimo Lembrando que até a oitava posição tem Europa League Passou dela, tá fora de tudo Então vamos lá no San James Park Pode ser o jogo da nossa garantia aí na Europa League Em caso de vitória Derrota ou empate, vamos pra última rodada Já tem o Tottenham tentando Primeiro ataque, bola Que trava em dois jogadores Quase nos mata Bola na área, vai Getulhão Essa aí era pro Carlos Vinícius Aí o centro avante do Tottenham de novo Experimentando e o Gera defendendo O ataque agora foi do nosso time com o Carroll Uma sapatada de longe E a boa defesa do goleiro deles No escanteio o próprio Carroll de cabeça E o goleiro de novo defende dele Tabelinha, o som preparou, mandou Colocado o Gera faz outra defesa agora já no segundo tempo Cavara uma falta muito perigosa ali Cobrança na gaveta Grande defesa do Gera Espetacular com a mão esquerda Ele tira ela Evita de machucar a coruja, mano O Ibama já tava chegando aqui É maus tratos aos animais Vem bola na área ali Vai de cabeça Afasta, mas o som tem a sobra Vem o sul-coreano Tabela ela pro meio Getúlio Trabalhando e muito no segundo tempo Mais uma, mais uma Bola colocadinha ali Parece que era o Carlos Vinícius Vamos ver no replay, hein Jogada que ele pediu lá no meio O Camisa 10 viu, tocou E o giro com essa bola passando perto E o som toca de novo Vem bola do Carlos Vinícius O centroavante tá tentando de tudo Quanto é maneira Lucas Moura Lucas Moura No meio também O Gera tá tranquilo até esse momento Mas o Newcastle parou de jogar no ataque Tomou, tomou na bola Segundo juiz Passe pro meio O chute longe E tá o time chegando na área O Gera aparece ali Vamos lá, vamos lá Defendeu Goleiro na sobra Defendeu de novo Incrível O rebote Vai o Gera pedindo Vai de cabeça Finalmente Inacreditável A jogada do último segundo A vitória Espetacular Do Newcastle O cara é valente, hein Mano Esse jogador não desiste nunca Tentou uma Tentou duas E tentou três Bolas ali Uma hora ela entra O Gera tava pedindo Sozinho, né Se ele tocasse pra gente Era rede também Se liga Gera o melhor em campo Nota 7 Pegou tudo do Tottenham E tivemos a bola ali Do último lance Espetacular, hein Mano Que vitória foi essa A 37ª rodada Foi embora O Newcastle Tá na 5ª posição E de repente Em algum sistema Vai que eles dão Uma vaga de Champions Pra gente Bora pra última rodada E tentar vencer Pra manter a 5ª posição Que a gente tomou Do Tottenham Mosaico e tudo Vamos encerrar a temporada Jogando no San James Park E a torcida orgulhosa Da temporada Que o time fez A gente acabou de chegar Na Série B, né, mano Isso aí é um grande Um grande feito Tem bola Tem bola O Cardiff City Vai tentar pra bater Vai dar pênalti ou falta? Pênalti ou falta? Tá chamando ali na conversa É falta, mano Uma falta praticamente Dentro da área Um pouquinho era pênalti Quem bate é o Dock How A gente não pode pular ali Não dá, né, véi? Eu tentei adivinhar o canto Mas o Gera não conseguiu Saltar a tempo E o cara cobrou ela Com muita categoria Chutando forte ainda Cara, parece que bugou Parece que bugou Os caras fizeram 2x0 O Gera tá ali tranquilo Ó, mano Ele ficou travado Ao invés de se posicionar Ah, véi Ah, para, mano E ele domina Ele gira Ele manda O Gera defende Vai terminar o jogo, hein Vai acabar a partida É só mandar Fim de papo Tá aí o Gera Cumprimentando os jogadores Do Cardiff City Acabou mais uma temporada E eu digo pra vocês A penúltima temporada Da carreira dele É isso mesmo A gente tá anunciando Nossa aposentadoria Para a próxima temporada E temos várias ofertas E também temos o desejo De voltar e encerrar a carreira No Cruzeiro E também, quem sabe No Brusque O que vocês acham, mano? Deixa aí nos comentários Que eu quero saber Qual será o fim Da carreira do Getulhão Então vamos lá Ver a posição que a gente ficou Depois do anúncio Da aposentadoria Do Gera Para a próxima temporada Sexto lugar Com 59 A gente só perdeu No saldo de gols Para o Manchester United Mas pelo menos Deixamos o Newcastle Com uma vaga garantida Aí na Europa League E a prova, mano Que a gente tá caindo Em overall E tá na hora de parar Realmente É que dessa vez Não fomos eleitos Aí o melhor goleiro do mundo A gente tava em 4 edições seguidas Na seleção mundial Mas dessa vez Aparentemente Não fomos É, realmente Não fomos aí Anunciados E o curioso Que pela primeira vez Aí temos Logo de cara O anúncio De ser o capitão Do time Não somos a segunda opção E sim O capitão Em todos os jogos É o que tá dizendo ali E sim, manos Olha a oferta Aqui temos o nosso agente Conseguindo o contato Com o Cruzeiro Pra ganhar É óbvio Muito menos Que no United Que no Real Que no Barcelona Mas esse é o time Que eu prometi pra vocês É o time Que vamos encerrar a carreira Isso aí, mano Já foi avisado Há muito tempo A gente não pode Abandonar O Cruzeirão Cabuloso É o time do coração Do nosso goleiro Gera Não é o meu Mas é o do Gera E a gente avisou isso No episódio 30, mano Há muito tempo atrás Então tá lá O novo time dele Olha, mano Que incrível Olha a camisa Que a gente vai vestir Chega a ser Até caiu uma lágrima Aqui você imaginar Quantos times Já passamos Quantas temporadas Estamos em 2034, cara O Gera já veterano demais Fazendo 31 anos Jogamos pra caramba Deixamos até a série Ficar saturada Aproveitamos demais Conquistamos todos Os títulos possíveis Só faltou realmente A Copa do Mundo Mas quem sabe O Gerinha O filho do Gera Possa conquistar O que o pai Não conseguiu No eFootball 2022 Quando lançarem Ou até mesmo No modo carreira Goleiro Do FIFA 22 No próximo episódio A gente começa O nosso destino A nossa reta final Jogando aí Pelo Cruzeiro E quem sabe Já anunciando A aposentadoria Nesse final Ou de repente Jogando mais Alguns episódios Vamos ver Em qual posição Que a gente tá E em qual rodada Estaremos Tamo junto sempre E até a próxima Próxima